Oi babies, tudo bom? Gente, estamos com um vídeo novo e hoje eu vim trazer um vídeo muito legal que eu acho muito importante. Eu mesma tinha muita dúvida disso quando eu ouvia falar, quando eu era mais nova e não entendia muito sobre pele, cuidados com a pele, maquiagem e tal. Que é o que a gente precisa fazer antes de começar a maquiagem. Então quais são os cuidados, a limpeza, a hidratação, a tonificação da pele, a serum, a antidade, a área dos olhos, como é que eu cuido disso antes de fazer a maquiagem? Então todo mundo fala, ah, todo mundo já começa o vídeo falando assim, ai pele limpa, tonificada, hidratada, o que é isso? Como que faz? Quais são os passos? Aí eu trouxe um pouquinho da minha rotina, de o que eu faço na minha pele antes de começar a maquiar, do que eu faço quando eu vou maquiar pra fora, quando eu vou maquiar minhas clientes, o que eu faço antes de começar, o que precisa fazer na pele antes de começar a maquiagem. Mas antes de assistir o vídeo eu queria falar pra vocês que o legal é você passar com o seu dermatologista, porque cada pessoa tem uma pele, cada pessoa tem uma necessidade, então é legal, ela vai te indicar os produtos certos pra sua pele. O que eu vou mostrar aqui é um pouco da minha experiência, da minha rotina, mas é sempre legal você consultar um médico e saber o que funciona pra você, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você gosta desse tipo de vídeo já dá um like, um joinha aqui pra mim, porque aí eu sei e faço mais pra vocês. Agora vamos assistir o vídeo? Vamos lá! Meu Deus, olha como é que a pessoa parece pra vocês, isso é muita intimidade, vocês estão entendendo que é muita intimidade? Gente, acabei de sair do banho, vocês viram a primeira etapa, a primeira etapa é da limpeza, eu uso o Eflacar gel de limpeza, aí geralmente eu lavo meu rosto no banho, eu tomo banho de manhã e já lavo o rosto com aquela esponjinha, aquela esponjinha você encontra em qualquer loja de artigos pra estética, Ikezaki, perfumaria, essas coisas assim, a minha esponjinha é um pouco mais grossa, que eu sinto que ela já dá uma esfoliada bem legal na pele, ó. Aí depois, tomada banho, lavado o rosto, eu vou pegar um algodãozinho e usar a solução micelar, eu vou usar essa daqui da La Roche, mas você pode usar da L'Oreal, da Bioderma, de qualquer marca que você tiver, eu gosto dessa porque ela tem a versão travel size e eu amo ficar com ela na bolsa assim, tipo levar pra viajar, então eu achei ela fofa e trouxe ela pra mostrar pra vocês, é muito bonitinho quando o produto tem versão menorzinha, eu acho super prático, ó. Aí eu vou colocar um pouquinho no algodão e vou limpar a minha pele, porque só o sabonete não tira todas as sujeiras, ele limpa mais assim, não limpa tudo. E a solução micelar, ela dá uma suavizada, ela dá uma acalmada na pele, ela dá uma fechada nos poros, então eu gosto dela tanto pra demaquilar, tanto pra tirar a maquiagem, quanto pra passar antes da maquiagem, eu acho que a pele dá uma renovada. Agora eu vou pro meu segundo passo, pro segundo passo eu uso esse serum concentrado da The Body Shop, ele fala aqui que ele deixa a sua pele mais bonita, mais firme e mais fresh, então eu uso ele. Às vezes eu uso da Vichy também, como eu gosto de cuidar da pele, tenho vários produtinhos, eu vou dando uma variada nos produtos, mas hoje eu vou usar ele. E aí eu dou duas pinguinhos assim, esses serum concentrados, eles duram muito, tá? Porque eles são bem concentrados, você só põe tipo umas gotinhas, tá vendo? E aí você vai fazendo movimentos circulares pra fora, ó. Eu tenho problemas no corpo com a flacidez, e aí eu sempre gosto dessas coisas pra pele, que deixa a pele mais firme, tonifica. Eu acho que eles funcionam bem, ó, ele vai secando também, e a sua pele vai ficando mais firmezinha. Enquanto eu tô fazendo tudo isso, e antes de fazer a maquiagem, eu sempre passo um lip balm, e eu vou usar esse daqui da Mary, da... opa! Esse daqui da Maybelline, que é aqueles que a gente encontra em farmácia, em perfumaria mesmo. Você pode usar qualquer um que você tiver, nilha, manteiga de cacau, e aí eu passo bastante nos lábios pra eles já ficarem hidratados pra hora que eu passar o batom, eles estarem bem hidratadões. Eu gosto de fazer toda essa preparação de pele e depois ir arrumar o cabelo, pra depois voltar e fazer a maquiagem. Porque aí eu acho que a pele já deu uma absorvida legal em todos esses produtos, não fica aquela coisa grudandinha, sabe? Eu acho que ela fica mais preparada mesmo. Bom, depois do serum eu vou usar o hidratante. Eu trouxe dois aqui, porque eu intercalo entre os dois. O meu queridinho maravilhoso é Faclar Matte, que vocês já viram em vários vídeos aqui no canal. Ele é meu hidratante favorito, porque ele deixa a pele bem matificada e ele é pra pele oleosa. Então eu acho que ele controla bem a oleosidade durante o dia a dia, tipo, depois que você passou a maquiagem, sabe? E no meu dia a dia, às vezes, quando eu sinto que a minha pele tá um pouco mais ressecada, ou no inverno, ou quando eu não sinto a necessidade, assim, ah, não vou passar maquiagem, quero só passar um hidratante, eu uso esse daqui da Vult. Vult Skincare Hidrate, creme facial diurno, com filtro solar, já ele já tem filtro solar 30. E aí eu passo ele em algumas áreas que ficam mais ressecadinhas, então geralmente eu passo, vou passar ele aqui em volta do nariz, que fica mais ressecadinho. Eu tenho algumas áreas da pele que ela fica oleosa, e algumas áreas que ela fica ressecada. Minha pele é bem mista mesmo. Vocês podem reparar, vocês não conseguem distinguir isso na pele de vocês, quando vocês fazem maquiagem, aquela parte que fica os poros bem abertões, ou que a maquiagem não faz direito, sabe? Não pega direito. Ali é que tá ressecado. Na zona T, que é aquela parte onde fica oleoso mesmo, onde fica a cara de pastel de queijo, eu vou usar o Effaclar Matte, que eu amo. Sério, ele é o meu hidratante do dia a dia mesmo. Eu uso todos os dias, e eu amo. Ele é assim, ó, branquinho também. Só que ele não fica branco, todo mundo dele já fica transparente. E ele eu passo no resto do rosto todo. A limpeza e o hidratante são etapas, tipo, importantérrimas pra qualquer idade, pra qualquer pele, vá você fazer maquiagem ou não, tá? A área dos olhos. Eu também, eu gosto muito de usar esse daqui da La Roche também, é o Pigman Clar Eyes. Por quê? Eu gosto de produtos que eu vejo resultado na hora. Então, eu falei pra vocês, se você era um concentrado, eu acho que ele já fica firme na hora, então eu gosto muito dele. Esse daqui, o Pigman Clar, ele tem essa pontinha de metal, tá vendo? E o produto, ele é peroladinho. Ele é peroladinho, tá vendo? E aí, eu acho... Peraí que eu vou reaproveitar pra não desperdiçar. Eu acho que esse efeito pérola já dá uma suavizada nas olheiras na hora. Então, eu gosto muito dele. E aí, você vai aplicando o produto, sai daqui da pontinha, com a pontinha gelada e já vai fazendo aquele movimentinho circular nessa parte das olheiras. O legal é que ele trata dois tipos de olheira. A olheira do stress, né? Aquela de noites mal dormidas e aquela olheira que você nasce com ela. Você sabe aquelas pessoas que nascem com aquela olheira funda ou escura? Ele trata esses dois tipos de olheira. Essa área do olho, ela é muito delicada. Então, é legal ter produtos exclusivos pra ela, pra essa parte toda aqui. Porque ela é bem mais fininha que o resto do nosso rosto. Ela é bem mais sensível que o resto do nosso rosto. Então, é bem legal ter produtos só pra ela. E por último, eu passo o Active C10. Que é vitamina. Ele é uma vitamina C pura. Então, ele é uma antidade pra quem tem 25 a 30 aninhos. Primeira antidade da nossa vida. E você coloca bem pouquinho também. Ele é amarelinho, tá vendo? Ó. Bem pouquinho, uma ervilinha. E você vai espalhar pelo seu rosto. Porque como ele é puro, ele tem uma potência bem alta. Então, só um pouquinho já resolve a nossa situação. E aí também vai fazendo movimentos pra fora. Sempre tipo de lifting. Sempre assim, ó. Vamos exercer essa pele e ficar assim. Linda e bela. A gente, quando vai fazer maquiagem, quando vai maquiar outra pessoa, faz todo esse processo antes de começar a maquiar. Porque assim a maquiagem dura muito mais. A pele da pessoa fica muito mais bonita, muito mais viscosa. Então, isso também faz parte da maquiagem. A gente chama de um pré-maquiagem, mas que é super importante, tá? E pra finalizar, eu vou usar protetor solar. Sempre, todos os dias, de manhã, de noite, usem protetor solar. Usem filtro solar. É o único conselho que eu posso dar pra vocês. Tipo o Pedro Bial. E aí eu tenho duas opções. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de como usar protetor solar com cor pra usar como base. Eu, no meu dia a dia, uso só protetor, não uso base. Eu uso protetor solar com cor, tanto da Vichy quanto da La Rocha. Eles funcionam muito como base. E tem um vídeo aqui, eu vou deixar em algum lugar da tela pra vocês assistirem o vídeo que eu mostro como é que eu faço a preparação de pele com protetor. O solar que eu vou usar hoje é esse daqui da Vichy, é o Ideal Soleil da Vichy. Eu vou usar ele porque ele é anti-acne, ele tem toque seco e anti-imperfeições. Então, ele deixa aquele... aquela sensaçãozinha de rosto fresco, sabe? Que você acabou de lavar. E aí, como ele tem ação matificante, eu acho que ele é bem legal pra passar antes da maquiagem. Vamos passar um pouquinho. Ele é filtro solar 30. Mas, como tudo tem filtro solar, o hidratante que eu passei tem filtro solar, a base tem filtro solar. Então, tudo bem. Se não, passem os 60. Outro que eu gosto de usar é esse daqui, é o Antelius da La Roche, que é 60. Tá vendo? Eu também gosto bastante dos dois. Eu vou intercalando. Gente, eu vou testando produtos dia a dia. Tem dia que eu tô afim de passar um, tem dia que eu tô afim de passar um, mas olha o bom desses protetores solares é que eles não ficam brancos, ó. Eles espalham bem legal. Eu deixo a pele absorver isso aqui, deixo um tempinho, uns 5 minutinhos, enquanto eu seco o meu cabelo. Aí depois eu volto e dou uma borrifada de água termal, que também pode ser de qualquer marca. Eu tô usando essa gigante da Vichy agora. Pele preparada, minha gente! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra ensinar um pouquinho de como preparar essa pele, porque o resultado da maquiagem é super diferente quando você faz essa preparação antes, quando você cuida da sua pele, a maquiagem fica muito melhor. A gente fala, meu, eu faço tudo igualzinho ela e a minha pele não fica igual, a minha cobertura não fica igual. Então pode ser que a sua pele esteja precisando dessas etapas, sabe? De uma limpeza mais profunda, de uma esfoliação, uma vez a cada 10 dias, de uma hidratação certinha pro seu tipo de pele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal, porque agora vamos ter muitos vídeos diferentes. E é isso, gente! Dá um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!